Música Bom dia pessoal, a começar mais um vlog para vocês Hoje então dia 25 de novembro Hoje é o meu último dia de baixa Amanhã é sábado, depois domingo Mas serão as minhas folgas Portanto eu retomarei ao trabalho agora segunda-feira Pronto, olhem Hoje quero-vos mostrar umas atualizações das coisinhas de Natal Quero-vos mostrar umas coisinhas que andei a fazer Eu já não gravo para aí desde sábado Eu esta semana andei a tratar das roupas Ainda não tinha trocado as roupas de verão pelas roupas de inverno Então já tratei disso Já andei a fazer algumas coisas Fiz mais paninhos de cozinha para oferecer Fiz um caminho de mesa e um paninho de cozinha igual Para oferecer Pronto, andei assim a fazer algumas coisas Não gravei porque nem sempre Pronto Tenho aqui a minha marquise lutada de roupa Porque tem estado sempre a chover esta semana E hoje está solinho Hoje sábado está solinho Então tenho Os dois lados da marquise Cheios, cheios de roupa Mas pronto, tem que ser Que é para adiantar Porque, óbvio, andou esta chuva E eu só conseguia Secar a roupa de dois em dois dias E assim nunca mais chegava lá, não é? Já fiz aqui uma supinha Que até vos posso mostrar para o Gabriel Também já tenho uma prenda de Natal adiantada Que tenho que vos mostrar Pronto Vamos agora mostrar algumas coisinhas Então já andei aqui a fazer a supinha Do Gabriel Fiz aqui um creme de cenoura Ele gosta muito Já tem aqui o pratinho dele a arrefecer Só meio dia e pouco E assim ele já vai comendo Como já a supinha E depois mais perto Uma menos um quarto Uma hora como um pratinho de comida Porque assim, pronto Senão depois ele está assim Um bocado cheio da sopa E já não quer a comida Então, tenho aqui esta supinha bem boa Eu normalmente, quem me pergunta Eu faço a sopa E guardo no frigorífico E dá-me para dois, três dias À vontade Enquanto ela está boa E ele vai comendo Se nós quisermos também comemos E assim que está pronta Pronto Tenho aqui as supinhas prontas E adiantadas Então, pessoal Vim para este cantinho Enquanto a sopa está a arrefecer Acho que o cantinho está engraçado Aqui com este cenário de Natal Se eu quiser vir para aqui mais vezes Agora nesta época Vamos mostrar coisinhas Digam aí se está giro Eu acho que sim Então, eu tinha-vos falado Que eu tinha recebido Então uma prenda de Natal Antecipada Recebi-lhes os meus pais Vou-vos mostrar Porque eu já tirei Eu recebi uma panela Para muita gente Pode parecer ridículo Ou que isso não é prenda de Natal Mas eu acho que a prenda de Natal É aquilo que nós gostamos Prenda de Natal Ou seja, que presente for É aquilo que nós gostamos E eu tinha visto esta panela E adorei E então, pronto A minha mãe deu-me esta panela A minha mãe e o meu pai, não é? Foi a minha mãe que comprou E olha Acho que vai ficar perfeita na minha cozinha É enorme Não é panela de ferro fundido Eu vou-vos mostrar Ela é assim Isto é para vocês verem só O nome tudo Ela não é de ferro fundido Ela é de alumínio Tem 28 cm de diâmetro E dá para placa de indução Vitrocerámica Dá para gás Dá para tudo Eu penso que ela Eu ainda tenho que pesquisar Eu não sei se ela dá para ir ao forno Mas É esta panela Ela é super linda Acho muito chique Esta panelinha assim É do estilo Daquelas de ferro fundido Mas a parte de cima Ainda gostei mais Desta parte da tampa Ela é assim Por dentro E assim Pronto Dá para ver que é uma panela boa O preço dela Posso-vos dizer Que acho que foi 32 Deve ser à volta 33 euros Foi 32 euros Eu acho que foi isso Porque eu não falei ao certo Se foi mesmo 32 ou 33 Este peixe Foi a minha mãe que pagou Mas pronto É esta panela assim Bem grande Ela é a maior que eu tenho A tampa Não é daquelas Que assenta mesmo Na panela Ela Pronto Fica direita assim Mas Estão a ver Ela faz um pequeno Ela não assenta totalmente Tem aqui umas coisinhas Aqui Aqui Que faz com que ela fique Um bocadinho mais elevada Para o vapor Sair pelos lados Acho que vai dar para vocês verem Estão a ver que ela fica assim Com aqui Com uma frinchinha Que é para o vapor Poder sair Quando não tem nenhum buraquinho Na tampa Eu adorei esta panela Acho que vai ficar super girada Ali na No fogão Olha que coisa linda E pronto E já tenho assim Uma panela Se vier assim Mais pessoas Comer aqui a casa E tudo Pronto Olha Já fica aqui Já estou a mostrar Uma Uma preda adiantada Tenho que fazer a cura da panela Nas próprias Nas próprias instruções Aqui atrás Diz para fazer isso Portanto Eu já tenho aqui um vídeo A fazer a cura da panela De uma panela Que eu tinha comprado Portanto Vocês se quiserem Podem ir lá ver Num vlog Eu ensino a fazer a cura da panela Que é para O antiadriente E essas coisas Durarem mais tempo É para a panela Ser mais resistente E para ter Uma durabilidade maior Outra coisinha Que vos queria falar Eu fiz Uma mozinha posta Já na talícia Aqui em casa Tive aqui um jantar E tirei assim Só umas pequenas imagens Que quero-vos só mostrar Feito Fiz com aqueles Dois caminhos de mesa Que vos mostrei Num vlog Eu a fazer E acho que ficou lindo Vou-vos mostrar agora A mesa Acho que ficou super linda Ficou assim Mesmo natalícia Adorei aqueles caminhos de mesa Eu já cheguei Depois disso À loja de tecido Já nem existe aquele tecido Portanto foi mesmo a tempo De ter comprado E ter feito assim Uns caminhos de mesa giros Vou ver se faço mais Fiz um jantar Para oferecer Também vos posso mostrar aqui Com um paninho de cozinha A combinar Para ir assim Um kitzinho super giro Queremos mostrar Um produto novo Que eu até tenho aqui Para falar nele Isto é de uma pessoa Já que eu conheço Há bastante tempo Portanto É a super de confiança É uma marca nova Aqui em Portugal Que é a Impéria Neste caso É a Impéria Istina Porque é a pessoa Com quem eu estou A mostrar os produtos Que é a Cristina Um beijinho muito grande A Cristina Ela é super de confiança Para além dela Estar a vender os produtos Também está a recrutar pessoas Se quiserem se juntar A ela a vender Eu sei que são produtos Às vezes as pessoas Têm um bocado preconceito Com produtos de catálogo E assim Mas há coisas Em produtos de catálogo Que a gente gosta bastante E vale imensa pena Isto como é uma marca nova É uma marca italiana Se vocês agora Às vezes quiserem Um rendimento extra São das primeiras 50 pessoas A vender aqui em Portugal Porque como é uma marca nova Não há muita gente agora A vender Eu depois deixo os contactos Todos aqui em baixo No link Se vocês quiserem Falar com a Cristina Ou para vender Ou para comprar Algum produto E pronto Aquilo tem imensa coisa Tem produtos Tem tanto produtos alimentares Como tem produtos De beleza Produtos de limpeza Tem malas Tem Olhem Tem produtos de maquilhagem Tem imensa imensa coisa E a Cristina A Cristina Mandou-me aqui Uns produtinhos Para eu experimentar Eu vou deixar aqui Uma imagem Que ela me deixou Aqui De estar a recrutar Algumas pessoas Se às vezes Vocês quiserem Mas Eu fiquei muito curiosa Vocês sabem Que eu adoro Experimentar produtos De limpeza Então Ela mandou-me aqui Dois E tem este aqui Que eu vi Uma demonstração Ela mandou-me os vídeos De uma demonstração A usar estes produtinhos Este aqui Ajuda a tirar Por exemplo Imaginem Ferrugem A limpar Vocês não estranhem Esta parte Mas Eu vi que Infelizmente Isto às vezes acontece A gravar Eu perdi um clipe Eu devo ter Colocado Pensado Que coloquei A gravar E não coloquei Eu estava a falar Que Aquele produtinho Dava para ferrugem E também dá Para frisos Aquele produto É muito bom Para limpar Pavimentos Frisos Sem muito esforço É só colocar o produto Deixar atuar Passar água Quem quiser passar Uma escubinha Pode passar Também mostrei Neste pequeno clipe Que a Cristina Mandou-me Um Um estojo Com várias perfumes Várias amostras Aliás E eu posso-vos dizer Já Porque o Leandro Já andei a experimentar A parte de homem Eu tenho a parte de mulher E a parte de homem E ele já me perguntou Quanto é que eles custam Porque ele vai querer Comprar um Porque ele é muito esquisito Acreditem que ele é muito esquisito E Ele acha que Dos perfumes com equivalência Este é dos que Acha que dura mais tempo No corpo Depois Porque depois Tem a continuação Já experimentámos também Os cafés Que são Compatíveis com o Chegostos E que o Leandro Ao início Não achava Que Que ia ser grande coisa Cheirou E disse Eu acho que isto Não vai ser grande coisa E eu pronto E depois A continuação Veja a seguir Ao início O Leandro Cheirou e disse assim Ah não sei se vai ser grande coisa E eu pronto Olha Também é para eu experimentar Depois Ele meteu na máquina E bebeu o café O café Saiu bastante cremoso Mas cremoso mesmo E ele depois disse assim Não Este café Sem ser Pronto Comparado aos outros De marca branca E sem ser o original Este é o melhor Que eu já tomei Portanto Olhem Ele adorou este café Este Eu vou deixar o link Aqui em baixo Para vocês depois Quiserem ver preços E tudo Lá na Cristina Ele diz que este é o melhor café Que ele já tomou Compatível com a Dulce É gosto E não é só Por eu estar a dizer Porque eu já estou a dizer Que ele ao início Pelo cheiro disse Ah não vai ser grande coisa Mas depois já ao tomar Arrependeu-se E disse que sim Que era muito Muito bom Depois Desculpem Ela também me deu Aqui Para eu experimentar Uns Uns batidos Para eu fazer De cacau Um de cacau Umas amostrinhas E um capuchino Pronto Também é outra coisa Que eu quero experimentar Para ver se gosto Depois posso lhe mostrar E assim Eu para já só vos queria mostrar Tudo o que ela me mandou Que é para depois Quando eu for Demonstrar as coisinhas Vocês Pronto Já tenham uma ideia Do que eu tenho aqui em casa Mas a marca realmente Tem muitas mais coisas Vou ver Se eu neste vlog conseguir Ainda quero experimentar Este produtinho aqui A ver se vale a pena Porque eu queria limpar Ali umas Umas frigideiras Por baixo Que dá uma vergonha E assim Olha Fica a demonstração feita Mas pelo que eu estou a ver Isto também dá para Para o forno Para usar os torres Para fogão Todo tipo de gordura E sem termos Que limpar Em esforço Fora isto Agora Eu também andei Aqui na decoração de Natal Eu queria muito Uma caixa de correio Para o Gabriel Começar a meter a cartinha Para o Pai Natal Só que as caixas de correio Assim grandinhas Porque existem assim Umas pequeninhas Na loja de chineses À volta de 20 euros 18, 20 euros Mesmo assim Eu achei que Pronto Era muito dinheiro Para uma coisa tão pequena Então Eu pedi a um tio meu Para ele fazer Uma caixa de correio Que ele tem assim Ele é habilidoso Para vocês verem Nós na nossa família Temos muita gente habilidosa Vocês gostam que eu faça Trabalhos manuais Sabem que o meu pai faz Sabem que a minha mãe faz Tenho tios Que também fazem Pronto A minha irmã Também é muito boa A fazer Ela a uma altura Pende agendas Muitas giras E personalizadas E eu pedi a ele Para ele fazer Uma caixa de correio E ele fez Eu vou-vos deixar Agora aqui Umas imagens De como estava A caixa de correio Em cru Porque aqui Ele levou madeira E metal E depois eu estive A pintar E a decorar Eu acho que ela Ela está aqui ao lado Eu acho que ela ainda Não está totalmente Acabada Mas Pronto Depois eu aos poucos Acabo Vejo o que é que falta ali Eu acho que vou Comprar uma tintinha branca E fazer ali Umas pinturas Mas Houve ali uns autoculantes Que eu mandei vídeo Que eu apliquei Na caixinha de correio Para ficar mais engraçada Até para o Gabriel Colocá-la à cartinha E eu vou-vos mostrar Então as imagens Que fiz A decorar a caixa Música 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 O resultado final da caixa de correio É esta Ficou-me Ficou-me Ficou assim Ficou assim Eu posso-vos mostrar Ao virar Ele Ele é assim Dá para abrir Estão a ver O Gabriel Colocar aqui A sua cartinha Que eu também pintei por dentro Não pintei muito Lá para o fundo Que não vale a pena Quer dizer Pintei Mas não está Assim Como está aqui por fora Aqui por fora Até está Bem ajeitadinho Deste lado Coloquei As Merry Christmas E mais Umas figurinhas De Natal Uns Pai Natais E assim E ele é assim Bem grandinho Ele assim Do tamanho Ele dá mais ou menos Pela cintura Portanto Ele é bem grandote E eu vi isto Na neta Cento e tal euros Portanto Olhem Valeu imensa a pena Assim Está a ver E vai ficar aqui Na entrada Na entrada Tem assim Esta decoração Que vocês já conhecem Não é? Tem assim Esta decoração Fica aqui A caixinha de correio Que não incomoda Ninguém Em este lado E depois Tem aqui O O O presépio E o pinheirinho Que também já vos mostrei Quando fiz a decoração De Natal Pronto Fica assim Na entrada E acho que ficou Muito, muito giro Só vos queria mostrar Também esta arborzinha Aqui Da sala Que tinha sido A minha cabeleireira Que deu E que Ela estava assim Um bocado despidinha Só tinha mesmo As bolinhas Prateadas E estas plumas E eu comprei Estas bolinhas Vermelhas Olhem Foi para 1,75 Trouxe 9 bolas Está muito bom É só mesmo Para lhe dar aqui Mais um arzinho Esta estrela E metilha estas luzes E também Forrei a caixa Aqui de baixo Porque eu queria Que ela ficasse Um bocadinho mais alta Que ela ficava Muito baixinha Assim ficou Eu acho que ficou Na altura perfeita E acho que ficou Muito melhor Do que como ela estava Quando eu vos mostrei E pronto Acho que está Super giro Outra coisinha Que eu andei a fazer Foram estes Paninhos todos Porque eu vou oferecer Aqui alguns No Natal Então pronto Achei que Que isto vale Imenso a pena Eu aprendi Então no canal Da Susana Lopes Mas já estive a ver Também existe O canal da Isabel Já estive lá A espreitar Ela ensina a fazer Também E ensina a fazer Uns de banho Que eu também Vou ter que fazer Super giro Uns com uns folhinhos Também Olhem Muito, muito lindos Isto até para nós Vendermos Ou assim Dá Portanto Eu agradeço Tanto a Susana Como a Isabel Por elas Ensinarem a fazer Estas coisas Tão lindas Eu acho mesmo Lindo estas coisas E olhem Foi uma terapia Para mim Enquanto estive em casa Agora Nesta última semana Andar a fazer Estas coisinhas Por isso Um beijinho muito grande Para a Susana E para a Isabel Porque elas fazem Estas coisas lindas E eu inspirei-me Também agora Para depois fazer Na Isabel Para fazer mais Umas coisitas E olhem Estão a ver Fica assim Foram estes Estampados Que eu fiz E vou-vos mostrar Os caminhos de mesa Que eu fiz Também para oferecer Junto com o paninho Então estes são Os caminhos de mesa Que eu fiz Está aqui um Só para representar Fica muito giro Nós colocarmos Estas que diz And made Não sei se é assim Que se diz Que se diz And made É como Feito à mão Estão a ver Em inglês Eu não sei falar Muito bem inglês Tipo Vem lá Mas eu acho Que fica muito giro E eu vou meter lá Vai ver a índice Em como foi eu que fiz Eu acho que é um conjunto Muito lindo Para eu oferecer E muito fofinho Eu adorei este Estampado Até tenho pena De não ter comprado Para mim Mas eu acho Que vou passar lá Na loja de De tecidos E vou comprar Mais Para fazer Eles ficam assim Do lado de trás Estão a ver Este cido é muito bom Porque é grossinho Portanto Dá para vocês Usarem mesmo Como toalha de mesa Como caminhos de mesa E ele fica assim Eu não sou o grande profissional Mas até acho Que não está mal Fica assim Pronto Até acho Que não está muito mal Até acho Que ficaram super giros E espero que a pessoa Fique contente Com este presente Fique contente Fique contente Fique contente Fique contente Fique contente Bem pessoal Eu vou aproveitar Que já estou aqui Na cozinha Na banca E vou experimentar Então este produtinho Aqui É o Keyhome Keyhome Que é então Um desengordurante É então Feito em Itália Pronto Eu vou deixar o link Aqui em baixo Depois vocês Se vos interessar Este produtinho Eu tenho esta frigideira Eu tenho esta frigideira Que está assim Estão a ver Está péssima já Aqui assim Pronto E até está um bocadinho Aqui nas bordinhas Eu vou agora Colocar aqui Eu vou-vos posicionar Vou espirrar o produto Vou deixar atuar E depois Vamos passar água Só assim Para ver como é que fica Eu vou colocar Umas luvas Porque pode ser Um bocadinho abrasivo Eu sou uma pessoa alérgica E vou colocar luvas Há pessoas que usam isto Sem luvas Mas Para prevenir Eu vou usar Pronto Vamos agora A experimentar Pronto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem pessoal, já passaram alguns minutos. Eu vou só passar a água E já se nota que ele está muito melhor. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar a esponja Mas vou tentar passar esta parte mais mole Olha, não sei se dá para ver Eu estou a passar E ele está a sair esta parte toda amarela Não sei se vocês conseguem ver isso Mas ele está a sair a parte toda amarela E estas partes também Só se eu passar, olha Não sei se dá para vocês verem Se eu passar, ele também está a sair tudo Não sei se dá para ver que está muito, muito melhor Até se consegue ver o brilho Eu vou tentar ver se consigo tirar estas partes Vou só colocar O produto E passar se calhar a outra parte A ver se Não tem que haver esforço De tirar Olhem Não sei se dá para ver Esta parte aqui À volta Esta parte Portinha Estão a ver Aqui à volta Se eu passar assim Com o produto Isto sai tudo E não é preciso esfregar muito Eu vou agora passar tudo E vou-vos mostrar Como é que isto ficou Pessoal Este é o resultado final Acho que dá para vocês verem Que ela ficou Super brilhante Super limpinha Aquela parte À volta Que até tem assim Um chinquinho aqui ainda E aqui tinha um pedaço E tudo Nota-se que Ficou muito mais brilhante Muito melhor E eu tipo Pronto Aí tive que ajudar Um bocadinho com a esponja Com a parte Abrasiva Esta nem é Esta nem é Daquelas esponjas Muito, muito abrasivas Sabem É daquelas que não Não risca tanto Então Eu consegui Tirar tudo Acho que ficou Perfeito Não foi preciso Muito esforço Porque eu deixo Estar aqui a esfregar As panelas por baixo Estar a esfregar muito E olhem Acho que ficou Top mesmo Então pessoal Entretanto Depois daquela Demonstração do Produtinho Que gostei muito Acho que a frigideira Ficou impecável Sinceramente Espero que tenha Se tenha visto Direito Porque estava a dar Um bocado Ali o sol Eu não sei Se com os reflexos Estiveu bem Acho que Naquela Quando tem aquela gordura Amarelada Nós colocamos só o produto Depois passamos água E sai tudo Não é preciso esfregar Quando é aquela gordura Um bocado encrustada Aí temos que Passar ali Um bocadinho A esponja Mas também sai tudo Sem estar ali A fazer grande esforço Na panela Nem nada Portanto Acho que o produto É bastante bom Entretanto Tivemos que ir Ao Mercadona Porque Pronto Agora vou regressar Então segunda-feira Ao trabalho E vamos começar Então Vou começar a levar Marmitas Pronto Neste caso Eu comprei aqui Algumas coisas Não só para as marmitas Mas também comprei Algumas coisas Para a casa Algumas coisas Para nós termos aí Porque já estávamos A precisar Vou-vos mostrar tudo Tem aqui Três sacos Três grandes sacos Gastámos à volta De 110 euros Eu sei que vocês gostam De saber Mas tem três sacos De bastantes comprinhas Eu vou-vos já Mostrar tudo Estes são os sacos Bem cheinhos Vou-vos começar Já a mostrar Por este Olhem Tenho aqui Uma salada Eu trouxe assim Porque às vezes Pode ser Prático Eu levar alguma salada Mesmo aquelas saladas De massa Ou salada Com alguma coisinha Pronto Vai ser rápido Trouxe estas baguetes Pré cozidas Pré cozinhadas Porque São boas Para eu às vezes Fazer uma baguete De atum Uma baguete De delícias do mar Levar para lá Para o trabalho E é muito prático Também Trouxe estes palitinhos É normal eu trazer O Gabriel adora estes palitinhos Trouxe aqui Tem aqui duas laranjinhas Eu vi uma receita De bolo de Bolo de iogurte Que foi a Isabel Que fez A Isabel Da minha casa No Canadá Que fez um bolo de iogurte Que tinha um aspecto Maravilhoso Eu vou ver se fácil Mas leva um bocadinho De laranja Tenho aqui um pack De quatro latas De atum Olhem As minhas gomas Preferidas Gente Eu olhei para elas Já muito que não ia ao mercador Não é? Normalmente era o Leandro Que agora foi este Mês inteiro Às compras E depois também Fomos Mandámos vir do mercadão E vi estas gomas Isto são as melhores gomas De sempre Para mim Que são as minhas preferidas Se alguém quiser dar gomas São estas Mas eu adoro Quase todo tipo de gomas Trouxe O sabado de marcelha Aqui já está A 3,50 euros Era 3,30 euros Trouxe Aqui Estas mozarelas Gente Eu nesta compra Eu não vou estar aqui A dizer os preços De tudo Se eu ainda tiver A ir lá Muito bem Porque Isto é uma compra Não é a meia do mês Já é no fim do mês Mas pronto Mas vai dar para A semana inteira E só Lá para 10 Ou assim É que vou às compras Tenho estas mozarelas Assim Porque também Para meter nas saladas Sabem? Para eu levar para lá Para o trabalho Também Aqui Os Os tomates Também para as saladinhas Acho que vai ficar muito bom Trouxe sal Trouxe deste sal grosso Aqui assim Sal grosso Trouxe O que é isto? Trouxe-me uma espeta Daquelas que brilham no escuro Para o Gabriel Ele já não usa sempre 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 Mas pronto Ainda usa Este Trouxe-me esta comida Que assim De comidas assim De supermercado Até são das únicas Que o Simba Ainda come Pronto Mais Trouxe-me aqui Cenouras Delícias do Mar Às vezes vou fazer assim Então Os Como é que se chamam? As baguetes Delícias do Mar Uma saladinha Delícias do Mar Fica muito bom Isto até não é caro Porque traz Olhem Traz isto tudo Da pesca nova Acho que foi 2,10€ Trouxe carne E há aqui As etiquetas Da descida Da balidade Costelinha 6,25€ Mas ficou A 5,62€ Eu faço Uma costela Muito boa Na panela De pressão Que só leva Cebola Quem quiser Põe um bocadinho De chouriçinha Para dar sabor Mas de resto Só é temperada Com sal E um bocadinho De pimenta De resto Não é preciso Terem nem azeite Nem água Nada Pronto E fica muito boa Já há uma receita Aqui no canal Depois Trouxe este lombo Este lombo De porco Que é bastante grande Isto traz 1,3kg E ficou 6,26€ Pronto Este na cão Assim dá para assar Deve ficar muito bom Eu depois tenho que ver Trouxemos aqui Umas batatas Nós não temos usado batatas Não andamos a comer Batata frita Mas trouxemos Às vezes uma batata Na air fryer Também pronto Para desaugar Um bocadinho Trouxe Este gelado Três sabores Tenho aqui Cenoura Baby Trouxe esta mistura Porque às vezes Posso não ter paciência De fazer sempre Sempre comer Todos os dias Para levar para o trabalho Então trouxe esta mistura De batata E salsicha Tenho aqui Estes legumes Que traz Couve-flor Brócolos E cenoura Trouxe Estas delícias De frango Vocês vão ouvir De vez em quando O Gabriel ali a rir Que é o pai Está ali a brincar Com ele Tenho aqui Esta pescada Panada Muito boa Vai a air fryer Fica muito boa Trouxe estes Hamburgueres mistos Trouxe Esta carne De estufar De bovino Adoro a carne De estufar De lá É muito tenrinha Trouxe Couve-flor E trouxe aqui Este bacalhauzinho Para fazer Este bacalhau Desfiado Bacalhau desfiado É Desfiado De molhado 5 euros E tal Que ele foi Trás 500 gramas E dá para fazer Um bacalhau Abrás Vamos para aqui Para a última saca Trouxe estas tortilhas Que às vezes Fazer Uns wraps Não é Para às vezes Fazer uns wraps Para levar Para o trabalho Lá está Como tem ali Tomate cherry Salada Eu acho que tem aqui Outra de salada Porque eu comprei duas Vai estar toda amassada Já estou bem a ver Tem aqui Estes pãezinhos De leite Polais Tem aqui Tem aqui Um abrilhantador Para a máquina Tem aqui Um feijão Preto Tem aqui Sacos de lixo Creme vegetal Sabor a manteiga Sumo de limão Eu tenho usado Este sumo de limão Às vezes Para temperos Para molhos Assim Fica muito bom Gosto muito Estes iogurtes Estes são os iogurtes líquidos Que eu costumo levar Para o trabalho Por isso é que trouxe agora Eles trazem bastantes Estão a ver Trazem Doze E eu bebo assim De manhã Um iogurtinho A meio da manhã Sabe muito bem Depois Tem aqui Estes dois Estas duas cervejas Tem aqui Um bocado De abóbora Um bocado De abóbora Chouriça Corrente Aproveitei aqui Esta já Algumada Eu também estava Com a descida De preço Ficou a 3,59 Era de quanto Nem sei Mas sei que Elas estão muito caras Comprei Estes hambúrgueres De frango Eles são muito bons São assim Crunchy Ficam muito Muito bons Então eu trouxe Também Olha Eles levaram Um hambúrguer De frango Também fica bom Tem aqui Polpa de tomate De cebola E alho Bacon Vamos ver Onde é que está A outra salada Eu acho Que comprei duas Bem Eu tinha a ideia Que tinha trazido Dois de salada E só trouxe uma Mas não faz mal Porque depois Tenho medo Que se extrague Depois tenho lida Lá à beira do trabalho E vou lá buscar Tenho este creme Vegetal Bem grande Então se este Assim As salsichas Que eu gosto Muito Salsichas de queijo Imaginem Naquela misturinha De salsicha E batata Eu posso acrescentar Estas salsichas Por mim São as minhas Salsichas preferidas São estas Do mercadona Tenho aqui Este Estes pimentos Salada de pimentos Assim também Posso meter Nas saladinhas Trouxe Assim Uma guloseima Petigatou De caramelo Para experimentar Junto com o gelado Trouxe então Os iogurtes naturais Que é para fazer O bolinho De iogurte E trouxe Aqui Iogurtes Tenho aqui Estes de limão Estes de morango E aqui Massas Eu gosto Muito desta massa Estas aqui Vegetais Parece assim Uns enroladinhos É muito Muito boa E trouxe Os laços Que acho que é Que fica melhor Para as saladas Pessoal Vamos ficar por aqui Com o nosso vlog Mas em princípio Eu amanhã Também vou gravar Porque amanhã É dia da chegada Do pai natal Aqui à pova Pava de Varzim Que é onde eu vivo E se calhar Nós vamos ver E se calhar Vou tirar assim Umas imagens E tudo E acho interessante Não é Aqui para os nossos vlog Mas Olhem o meu paninho Como está fofinho Aqui O paninho que eu fiz De cozinha Olhem que lindo O meu estampado Preferido Natal Então Vou ficar então Com o vlog Por aqui Como estava a dizer Depois amanhã Devo começar Outro vlog Eu estou com os vlogs Assim um bocadinho Adiantados Que é para agora Quando chegar ao trabalho Eu vou ter para aí Duas semanas Como estou a fazer Três por semana Três vídeos Eu vou ter para aí Duas semanas Adiantadas Adiantadas de vídeos Portanto vocês vão ver Vídeos gravados Em novembro Mas pronto Não é Eu acho que vocês gostam Da mesma E depois Se calhar a meio de dezembro Vocês já vão ver Vídeos mais Mais Dentro Da altura Vamos ficar então Com este vlog Mas por aqui Um beijinho Obrigada por assistirem E até à próxima Tchau